Vou resumir em uma palavra, nota 10 Aí guerreiros, para encerrar essa jornada, essa odisseia Está toda a equipe reunida aqui e o Murilão aqui, posicionado aqui Temos o vereador na equipe e o Murilão aqui, agora fazer o comício É, vou candidatar depois aqui em cima Não, eu só queria agradecer aí o final agora Que eu estou, depois dessa saga aí dessa odisseia, né? E muito trabalho do pessoal E o carro me fez falta, mas valeu a pena Agradecer ao Netão, agradecer a toda a equipe aqui que está aqui também Quem não está aqui, né? E aproveitar para... Chegou a placa dos 100 mil inscritos, né? Isso, pega a placa lá, corre lá, pega a placa lá, deixa eu mostrar o Murilão Pega a placa que tem agora uma nova placa, um selo Mercosul de qualidade Olha aí, cara, serviço topaz Olha aí, gente, que legal, cara Olha ali, guerreiros, sensacional E também não poderia faltar lembrancinha para a equipe, né? Olha aí, olha aí A mão vai ganhar o seu chaveiro, ó Ó, vocês capricharam o serviço, hein? Guerreiros, sensacional, hein? Para Letícia Letícia, vem aqui, Letícia Eu coloquei o seu apelido porque eu não sabia ainda qual era, hein? Mulher maravilha Ah, obrigada O Muso Aí, meu senhor, obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado, Nil, pelo café e pelo apoio aí, viu? O seu netão Oh, até eu Olha aí, galera O Alex O Alex Eu não sabia como é que escrevi o seu apelido Obrigado, Alex Tudo bom, hein? Obrigado aí pelo serviço O Diogo, o sambista Eu aprendi essa barra com você, tá aí? Aham Aí tem um desespero Machucando o coração Eu me entrego Obrigado, né? Obrigado, meu prazer aí Contribuir o seu carro Obrigado O Eber não tá aí, né? É, Berson Eu não sabia o que você tinha pedido É, eu coloquei o bordão aí O Eugênio Milionário É, ô O Gabriel monta aqui, né? Depois a gente entrega O Menino Chineiro Cadê ele? Valeu, Nilson E o Mig, depois entrega pro Mig, ó Mecânico, Mig Na época que eu fiz ainda era mecânico É, agora é perito, né? O Gabriel é comigo Não, sensacional Isso aí Obrigado Cara, nota 10, cara Nota 10 Você é o primeiro inscrito que tá pegando a placa aí, ó Pode, ó Parabéns Beleza, gente? Vocês fazem palmas aqui Palmas, vai lá Vai, todo mundo mostra o nome e vira pra mim ver Opa, meu nome? Jiquinho Jiquinho Tente mais baixo, vira aí Tente mais baixo Isso, agora vai Isso É, é, é Já é pra você virar Só assim, a gente tá de novo Flatwoman Subista Alex Flash tag, tá bom Eu tô top Emerson Top Gun Olha aí, Murilão Sensacional Top Gun Gente, esse canal é demais, cara Olha que pessoa ele conheceu aqui, cara Cara, tinha vontade de chorar quase Mas os homens Segura, Natal Segura, segura outra Segura outra Segura outra Tchau, tchau